O legado dos nossos antepassados, ele é muito forte e isso nos orgulha muito. Qualquer fabricante no mundo, tu fala que era Amadeu Ross e eles... Pô, esse pessoal a gente pode trabalhar, entende? A gente tem credibilidade. O Amadeu Ross veio naquelas levas de italianos que migraram da Itália para a América. Ele saiu da região do norte da Itália, de Treviso, por volta do ano de 1875. Vieram três irmãos. O Amadeu veio e eles foram para Caxias do Sul, onde estabeleceram tipo uma selaria. E começou a operar as habilidades de funileiro, trabalhar com metal, tanto latão, quanto cobre, até ouro. E assim estabelecendo a primeira atividade econômica dele. O próximo passo que, eu diria assim, marcou a história da Rossi foi quando Amadeu e seus filhos desenvolveram a primeira espuleta feita no Brasil para atender a demanda dos caçadores no Brasil. Aí já começou a apontar para o lado de uma empresa de munições e, no futuro, armas. Com o problema de energia, Amadeu Rossi se deslocou para São Leopoldo porque aqui tinha demanda de energia que não tinha em Caxias do Sul. E dali também já coincide com o desenvolvimento da primeira arma da Rossi, que foi uma arma com carregamento pela boca do cano. Utilizando essa tecnologia, havia demanda de material bélico, bem no início da Segunda Guerra Mundial. Isso alavancou bastante também na área de armas e munições. Na época, a esposa do Amadeu, a Josefina, ela fazia comida para todos os funcionários da empresa. Eles comiam numa grande mesa, todo mundo comia junto. Então, a gente sempre foi uma empresa muito familiar. Depois da guerra, veio a primeira arma de caça, a modelo pomba, o modelo icônico da Rossi. Logo na sequência, a primeira arma de defesa pessoal da Amadeu Rossi. Era aquelas garruxinhas, uma garruxa pequena, um avô do revólver. Em 1958, foi desenvolvido o primeiro revólver com tambor. Foi o revólver Princess, que vendeu mais de um milhão de unidades. E aí, a Rossi começou a se consolidar como líder nacional na área de armas de defesa pessoal. Por volta de 1961, surgiu a primeira carabina de ar comprimido da Rossi. Que é uma carabina também, que é um ícone até hoje. Que milhões e milhões de brasileiros já tiveram, só com a arminha de pressão, como é que chama. Que foi a carabina de One. E depois, com certeza, o rifle mais famoso da Rossi até hoje, no Brasil e no mundo. Que é a carabina Puma. Por volta de 1986, começaram a ser introduzidos os revólveres do calibre 357 Magnum. Foram os revólveres de maior sucesso da Rossi até hoje nos Estados Unidos. O Rossi era das maiores potências que tinha aqui, né? Que só no podro, acho que esse pessoal mais velho, todo mundo trabalhou aí. Tu fala com os pessoal que é nativo, que é leopoldense. Ah, o meu avô trabalhou lá, meu pai trabalhou também. Nós chegamos a 2275 empregados. Esse número é bem exato, porque a gente que tinha lá o controle disso aí, né? Isso vinha a gente de Sapucaia, vinha a gente de Canoas, vinha a gente de Novo Hamburgo. Até a gente de Parobé tinha que vinha e pegava dois anos pra vir trabalhar. A Rossi se notabilizou como líder no Brasil em armamento civil, com ampla exportação para mais de 70 países mundo afora. A partir de 98, o carro-chefe da Rossi passou a ser as armas longas. A Rossi, usando da sua credibilidade, passou a ser procurada por fabricantes de armas de ar comprimido da Turquia, dos Estados Unidos, da Espanha, da China, de Taiwan. E, no início de 2009, se dedicou exclusivamente à importação e distribuição de armas de ar comprimido. A partir do ano de 2011, a Rossi foi pioneira numa outra modalidade de armas de ar comprimido, que é a modalidade chamada Airsoft, que reproduzem armas de fogo de verdade, muitas delas armas de guerra, rifles M4, AK-47, pistolas de todos os tipos. E essa modalidade, ela se difundiu muito rapidamente pelo mundo afora. No Brasil não foi diferente. As melhores marcas querem ser representadas pela Rossi no Brasil. Recentemente, a Rossi desenvolveu um projeto próprio e é considerada a arma de pressão mais sofisticada do Brasil, que é a Rossi R8, do modelo PCP, de alta sofisticação e poder de tiro. E agora estamos fazendo mais uma R10, que é um lançamento novo. E a gente projeta para, a partir do ano de 2020, inclusive, começar a exportar armas de ar comprimido. Essa é a aposta da Rossi para o futuro. A história da Rossi, ela é muito rica e ela significa muito para a gente. As armas de defesa pessoal, os revólveres, forjaram o nome da Rossi mundo afora. A gente sempre prezou muito por qualidade, qualidade para o resto da vida. Então a gente bancava isso. E pouquíssimas empresas no mundo tinham isso. O pilar número um de responsabilidade por essa situação que a gente desfruta hoje é a equipe, a família Rossi que a gente chama. Eu peguei aqui 14 de julho de 1974. Atualmente são 54 anos que eu estou vinculado, no caso, à empresa. Estou aqui já há quase 32 anos. Sou da quarta geração. Eu estou desde os 18 anos. A minha primeira empresa foi o Rossi, continua sendo. Só trabalhei aqui. Eu agradeço o que eu tenho o Rossi. Tudo que eu adquiri, tudo que eu tenho hoje, eu devo à empresa. Isso é uma coisa muito bacana, saber que começou pequeno, se fez a nível mundial. O nosso nome no mercado, ele é muito respeitado, é admirado. Isso dá um orgulho danado na gente. A força desses italianos foi fantástica, porque foram verdadeiros empreendedores. Eles tiveram a vontade, tiveram a força do trabalho e construíram essas grandes empresas centenárias. E a Rossi é um exemplo que está aqui há 130 anos. AESSO. Experimente. SHARE.